Olha só, gente, né? Parece que Chiquititas vai ser esticada pelo SPT, mas não vai cortar mais? Como assim? Confere essa notícia aí. Mas daqui a pouco eu tô de volta pra pedir um negócio bem importante pra você. Então fica até o final do vídeo. Sem prevejamento, gente, o SPT voltou a esticar Chiquititas no capítulo, tá, gente? No dia 23, tá? A emissora apresentou um creepy... Não, desculpa, dia 21. A emissora apresentou um creepy resumo de dois minutos da trama. Importante ressaltar que Dani bem retornou pras suas férias, tá, gente, né? E está prevista pra definir detalhes da nova grade. Possivelmente adiando a data de estreia da nova programação. Eu já tava meio que já imaginando que iam adiar a grade. Talvez o único programa que de fato estreia no dia 26 de fevereiro, sei que eu chegue a mais. Eu acho. Enfim, gente, isso aqui não me surpreende, sabe? Não me surpreende. Eles querem fazer mil e uma coisa, mas não tem um perigo de planejamento. Então isso aqui nem me surpreende. Tô sendo bem sério. Olha só, gente, a personagem velha surda voltará para a Praça Nossa na versão infantil. Mas você vai ter gravado nesta terça-feira o segundo episódio do humorístico A Pracinha, que será lançado no streaming. Nele, Dalila de Nóbrega e Marcelo de Nóbrega dividiram a apresentação. Dividiram a apresentação? Como assim? Tipo, um apresenta uma parte, outro apresenta outro. Então um apresenta o episódio, o outro apresenta. Como é que vai ser? Na hora de ver. Entre os personagens, a clássica velha surda está de volta, vivida por uma atriz mirim que está no elenco do programa. Os protagonistas de Romeo e Julieta participaram da gravação desta terça-feira. Hum, interessante. Agora você tem que exibir esse material logo, né? Porque se demorar muito para exibir, vai perder um pouco do timer, né? Imagina se eles exibem depois que a novela já foi exibida, né? E terminou suas operações. Mas tudo bem, porque você vai ter vídeo de reprisa também, isso não é nem grandes coisas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Eu acho assim, analisando o contexto, que é uma ideia muito interessante, né? Você pegar a pracinha, dar oportunidade para as crianças e tudo. Mas eu acho que a pracinha poderia se inspirar menos na versão original e tentar criar uma identidade mais própria. Porque já é uma coisa meio infantil, meio com as crianças, né? Enfim, não sei. E você, gente? O que você acha disso? Comente aqui embaixo. Voltei. Eu quero saber o que tu pensa em relação a esse assunto. Comenta aqui. Mas também não se esqueça de se inscrever se você for novo ou nova. Então se inscreve e ativa o sininho, porque sempre eu estou vindo aqui para te informar sobre tudo o que está acontecendo no universo televisivo. Então se inscreve e ativa o sininho, fechou? É somente isso que eu queria falar com você. Até daqui a pouco.